Então, olá, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês. Sempre acho muito exótico eu falar em um lugar de empreendedorismo, considerando que eu sou funcionário público há 27 anos, mas eu sou meio tia velha da internet e fada madrinha de uma porrada de startups, e agora eu estou com um grupo desenvolvendo um novo tipo de blockchain, então eu entendo uma coisinha ou outra, acho que eu posso ajudar. A minha intenção, dentro desse mundo maravilhoso, otimista, lindo, incrível e cheiroso da internet, é trazer as más notícias, porque eu tenho 1,62m e baixinho não veio ao mundo para, sei lá, alegrar as pessoas. Não, na verdade eu quero falar para vocês, cadê? Falaram para a gente que vinha aí um mundo novo, um mundo mágico, um mundo espetacular, em que a internet trazia todos os benefícios de eu ter acesso a toda a informação do mundo, e que todo mundo ia ficar mais bacana, mais esclarecido, etc. E de repente você vê um mundo de ódio, você vê um mundo de fake news, tudo isso e mais um pouco eu vou explicar para vocês nesse curtinho tempo que eu tenho. Mas primeiro vale a pena a gente pensar em uma coisa importante, uma curva exponencial sempre começa parecendo uma horizontal, tudo parece que está como sempre foi e parece que nunca vai mudar, e de repente ela vira, e daí você olha para frente e ela parece uma vertical, parece que as coisas sempre são desse jeito absolutamente incontrolável, e você não sabe o que fazer. O único jeito possível para você entender o que vem pela frente, é você tentar abraçar o progresso, é você tentar entender o que está acontecendo nesse mundo absolutamente bizarro, e tentar tirar dele, tentar destilar dele um pouco de significado. Hoje a gente está vivendo num mundo de abstrações, basicamente tudo aquilo que a gente fala de internet é abstrato, é virtual, no verdadeiro sentido de virtual. E essas palavrinhas mágicas aqui são completamente abstratas. Quando a gente fala numa cidade inteligente, ou em big data, análise preditiva, blockchain, robótica, fabricação digital, e todas essas outras tralhas, todas essas coisas são abstrações. Agora, por que é tão importante compreender qual é a ideia que está por trás disso? Por que é muito mais importante do que você saber usar Docker, muito mais importante do que você ter um API, muito mais importante do que você conseguir fazer o deploy de uma base de dados? É você saber entender o modelo teórico que está por trás. Eu acho que eu vou tentar ajudar vocês. Primeiro, uma das coisas muito importantes é a gente entender uma distopia. E qual que é a distopia? Você pode pegar 2001, Odisseia no Espaço, por exemplo, em que a máquina se vira contra o ser humano. 1984, que você vivia num mundo de vigilância. Admirava em um mundo novo, qualquer uma dessas. A importância da distopia é que você comece a ter uma sistemática para a incerteza. Porque hoje em dia, o que está faltando para a gente é um modelo teórico do desconforto. Você está se sentindo completamente desconfortável e você não sabe por quê. Quando você tem um modelo, quando você percebe que, olha, eu estou desconfortável por causa disto, você consegue ter uma percepção maior do ambiente e você consegue tirar uma saída melhor dele. Então, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho dentro desse modelo teórico. O que a gente pode tirar rapidamente desse mundo distópico que a gente está? Primeiro, a gente está vivendo dentro da máquina e daqui a pouco a gente vai ter a máquina vivendo dentro da gente. Vamos explicar uma coisa muito simples. Isto aqui, ó, era o computador até 1990. Você e o computador eram duas coisas completamente diferentes. Você fechava o computador, desligava o computador e você estava completamente offline. Esse mundo era um mundo muito limitado, por um lado, muito bacana, por outro, você estava completamente livre dele. Computador e você eram coisas separadas, eram coisas diferentes. Vira a chave e você passa a ter esse mundo. Esse mundo do computador é uma prótese. Se você sai de casa e esquece a chave de casa, você fica chateado. Se você sai de casa e esquece a carteira, você fica um pouco mais chateado. Se você sai de casa e esquece o celular, você volta para casa. Se você fica que isso aqui é uma prótese, sair de casa sem o celular é mais ou menos como sair sem um braço ou sem um óculos ou sem um dente. É o tipo da situação que dá para sair? Dá, mas é cada dia mais difícil. Só que isso aqui é uma etapa que já passou. Agora a gente está migrando para essa, em que a máquina começa a viver dentro da gente. Hoje em dia ainda é muito confortável no reloginho, mas daqui a pouquinho você começa a ter pequenos equipamentos eletrônicos vivendo dentro do seu corpo. E aí, o problema não é o equipamento eletrônico no seu corpo, é o sistema operacional dele e com quem ele fala. Isso é a máquina vivendo dentro de você. E a próxima etapa é você vivendo dentro da máquina. Uma cidade inteligente é um grande sistema operacional em que você está dentro dele. E desse sistema operacional eu não tenho como sair. Então se você olha para trás, aqui era fácil, eu podia desligar o computador. Aqui é mais difícil desligar o computador. Aqui se eu desligar o computador eu me desligo junto. E aqui não tem nenhum jeito de nem eu, nem ninguém, me desligar do computador. A hora que eu entendo esse modelo teórico, pouco seja o nome que dêem para ele, eu consigo entender o que está de verdade acontecendo hoje. Sem ter que falar um monte de bobagem, tipo cultura de selfie, ou qualquer coisa que as pessoas falam por aí. Não. O que a gente tem é que o computador já está se dissolvendo. Eu não consigo mais dizer aonde tem um computador. Até pouco tempo atrás eu dizia, até pouco tempo atrás, você era capaz de dizer quantos computadores tinha na sua casa. Agora, se eu perguntar para qualquer um de vocês, quantos microprocessadores tem dentro da sua casa, você não é capaz de dizer. Como eu sou paranoico também, porque baixinho é paranoico, eu dou uma bela filtrada no meu roteador. E eu descobri outro dia que eu tenho 42 pontos de IP dentro de um apartamento de 70 metros quadrados. E aí você vai descobrindo que um monte de coisinha tem ponto de IP. Tudo bem, eu tenho tomada, umas lâmpadas meio bizarras, mas seu telefone Android, sua televisão, seu Chromecast, etc, 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 todas essas coisinhas são pequenos computadores. E eu nem lembro mais que eu estou com eles. Quando eu passo a ter isso, você percebe o seguinte, que o objeto está se desmaterializando. Antigamente era muito fácil, você ia na loja, você ia na merceda e comprava um quilo de feijão. Resolvido. Toda a sua relação estava ali, pagava com o dinheiro. Agora, é só pensar, na idade média de vocês que estão sentados aqui, se eu tentar levar o que tem dentro da carteira de cada um de vocês, eu acho que eu não consigo somar 100 reais de todo mundo que está sentado aqui. Por que ninguém mais anda com dinheiro na carteira? As pessoas andam só com aquele dinheiro de plástico. O que é sensacional, porque você movimenta três ou quatro satélites só para conseguir pagar uma coca no boteco da esquina. Então, o que acontece quando eu me desmaterializo? Quando, de repente, o bilhete que eu uso para andar no metrô é um microprocessador. Quando o dinheiro que eu uso para comprar uma Coca-Cola é um microprocessador. Quando todos esses microprocessadores falam uns com os outros e leem você. Esse é o mundo que a gente está hoje e é esse mundo que eu tenho que entender melhor. Na verdade, a gente não está vivendo nem uma realidade virtual, nem uma realidade aumentada. A gente está vivendo uma realidade mediada, em que você hoje só consegue ter acesso ao mundo mediado, traduzido pela máquina. O mundo sem nenhuma máquina é um mundo tão bizarro, é um mundo tão estranho, que você tem que ser ou muito pobre, ou muito velho, ou muito no meio da chapada diamantina para que ele não funcione. Caso contrário, o seu mundo é sempre mediado. Você não está mais sozinho em lugar nenhum. Então, se isso está acontecendo, na verdade, você e esse mundarel de dados, essa datasfera que circula em torno do planeta, são uma coisa só. Então, todo esse mundo de dados que está em volta de você é muito importante, porque esse mundo de dados é você. Sem esse mundo... Você pode até dizer, olha, 20 anos atrás... Gente, eu mexo com a internet desde 93. Sabe? Se 93 hackeassem minha conta de e-mail, caguei. Naquela época, não tinha nem spam. Eu cheguei a ter quase 100 bitcoins, quando o bitcoin valia menos do que um dólar. Ah, que merda, né? Pois é, não guardei. Se não, não estava falando aqui, tenho certeza disso. Então, o que acontece na maior parte das vezes? A gente não percebe o tamanho da imersão até a hora que a gente está completamente imerso. Bom, o problema, na verdade, não está na onipresença da máquina, mas está na onisciência da máquina. Se eu tenho um monte de máquinas, e eu estou falando um monte de máquinas mesmo, agora, vamos deixar claro o que eu entendo como máquina. O seu bilhete único é uma máquina. O seu cartão de crédito é uma máquina. Seu telefone não é uma máquina, mas é um coletivo de umas 50 ou 60 máquinas. dependendo do tipo de processador, da quantidade de sensores que ele tiver dentro. Conforme o tipo do prédio onde você trabalha, é uma máquina. O seu crachá para entrar nesse prédio é uma máquina. Seu volume de crédito é uma máquina. Sua conta do Netflix é uma máquina, etc, etc, etc. Bom, o problema dessas máquinas todas, não é que elas estão em todos os lugares. A energia elétrica está em todos os lugares. O plástico está em todos os lugares. E isso bem ou mal, a gente conseguiu se adaptar bem a ele. O problema não é estar, o problema é saber. Porque a hora que a máquina está em todos os lugares, ela sabe tudo, você começa a ter um mundo meio diferente. Um mundo em que você começa a acreditar tanto na máquina, que esse canadense falava em 92, que a gente passa a ter uma sociedade que a tecnologia é divina. Ela é mágica. Veja, um chip não é muito diferente de um martelo. Mas, eu não peço autorização para o martelo, para bater um prego. Eu não fico satisfeito, eu principalmente não fico mesmo, fico satisfeito quando eu dou uma martelada em algum lugar ou em alguém. E eu não recebo ordens de um martelo. Agora, pensa como você está cada vez mais entrando dentro desse mundo. Eu saí do Facebook há dois anos e meio, e meu alemão melhorou horrores, e eu passei a ler muito mais livros. E um monte de gente que eu conheço tem uma enorme dificuldade, mas que odeia. E sair e largar o Facebook é pior do que largar do cigarro. Porque eu tenho um raio de um vício que não sai dali. Esse ambiente, o meu grupo de pesquisa lá na USP chama de datacracia. Datacracia é um regime de governo. É um regime parecido com uma democracia, mas não tem nada de democrático. É um regime parecido com uma ditadura. É um regime em que o dado tem um valor muito importante. E que até pouco tempo atrás não tinha. porque até pouco tempo atrás eu não precisava do dado, eu tinha um especialista. Eu falava com um especialista e esse cara sabia. Eu acreditaria que esse especialista tinha acesso ao dado. E o dado não era rei, o dado não era mágico. Hoje o dado é mágico. Hoje você vai em qualquer racatão enfiado por aí. Os caras querem abrir API do governo ou pegar dados abertos de qualquer outra coisa, etc. Uma datacracia é um regime baseado em dados. Não é isso. Mas também é. Quando um presidente do país mais rico, com o segundo país mais rico do mundo, usa uma ferramenta particular para fazer política, você começa a ter um enorme problema do que é público, o que é privado, o que é oficial, o que é pessoal. E aí você percebe que o governo deste país aqui está cometendo o mesmo erro. E vários governos de vários países têm enorme burrada de usar o Twitter. O problema, na verdade, é que o Twitter não foi feito para isso. O Twitter é o lugar em que você comeu uma pizza e fala assim, comi uma pizza. E não você faz uma política contra o Irã. Agora, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada e agora eu quero realmente que vocês prestem atenção porque a gente começa a entrar no buraco. Enquanto a gente procura na rede, enquanto você entra no Google e dá uma busca em qualquer coisa besta, tipo, sei lá, você entrar no Google e escrever no YouTube. Não, mas você escreve no Google e procura qualquer coisa. Na verdade, você pesquisa no Google e o Google revista você. E o Google vai perguntar, vai ver a que horas você acessou, de que jeito você acessou, o que você procurou. E vai pegar esses dados e tudo bem, você já sabe, você fala, meu Deus, mais um chato falando de privacidade. Calma. Eu acho que privacidade é só a cenoura do burro. O buraco é muito mais embaixo ou como diriam na gringa, the hole is fucking under. Então, quando você está lá e está pegando esses dados, a gente sabe disso, a gente até aprendeu. Alinciei com isso. Na verdade, o grande problema é que Facebook, Google, Apple e Amazon declararam unilateralmente, eles falaram assim, olha, a vida privada agora é nossa. Eu cheguei primeiro, é meu. Então, aquilo que você fazia sozinho, agora não é mais seu, agora é do Google. Tipo um exame de próstata, que você vai lá e o médico fala para você, olha, aquele que você chamava de meu, agora você vai chamar de nosso, o Google faz a mesma coisa com seus dados. E aí você fala assim, é um monte de dados. Então, quando você, de repente, alguém decidiu. é como se a Apple, Google, Amazon e Facebook, principalmente, mas vários outros, Waze, etc. Comecei, Uber, etc. Decidindo assim, olha, a partir de agora, a vida pessoal do cara não é mais do cara, é minha. E eu vou explorar isso e eu vou ganhar uma grana preta com isso. E aí tem sempre o idiota que fala, ah, mas eu não tenho nada a esconder. É, Zemané, vai lá. E se você tem essa opinião, guarde. Porque eu vou fazer você deixar de tê-la em alguns minutos e aí você nem conta para ninguém que você tem. Então, qual é o problema desses caras pegarem esses montes de dados e principalmente acreditar que esse dado não é seu, é dele? Que aonde você esteve não é propriedade sua, mas é propriedade da empresa de telefonia. E que esses dados de aonde você mora, onde você vai, onde você trabalha, o quanto você caminha por dia, não é uma coisa, não é da sua conta, mas é da conta deles. Você pode até pensar, ah, esse cara vai me vender para uma empresa de seguros, etc. Ah, muito pior. na verdade, quando eles tomaram essa decisão, eles não perguntaram para nenhum governo, eles não perguntaram para nenhum psicólogo ou sociólogo, eles não falaram com ninguém, eles não abriram plebiscito. eles falaram, olha meu irmão, a partir de agora, o seu pé esquerdo é meu. Beleza? Não, não, eu não falei que pode ser, eu falei que é e acabou. Então, particularmente, todos os dados de vocês não só pertencem ao Google e ao Facebook, pertencem tanto ao Google e ao Facebook que eles podem vender para qualquer um. Então, o Itaú pega os seus dados bancários, a Telefônica pega os seus dados de localização e de uso de aparelho celular, o Google pega os seus dados de uso do Android, do Chromecast e de todas as outras coisas, a Apple pega os seus dados, a Amazon pega os seus dados e o que é mais legal, como esse dado não é seu, é deles, eles vendem. Agora, é muito estúpido se você achar que você está ainda no século XVII em que eu pego você como escravo e vou vender você inteiro. Porque o dono de escravo tinha que tomar conta do escravo. Porque afinal de contas, o escravo é propriedade dele e se o escravo fica doente, eu perdi um patrimônio. é muito pior do que isso, mas a gente vai chegar lá. Então, na verdade, ops, aqui, sempre, sempre que alguém tenta legislar, sempre que alguém tenta controlar, ele fala, você é contra a livre iniciativa e empreendedorismo, diabo, e sempre fala assim, olha, isso é muito complicado para ser regulado. Claro, porque a estratégia da, a estratégia da exploração sempre foi a ignorância. Você bate na mulher porque a mulher não acredita que ela não deve apanhar. Você bate na minoria e escraviza a minoria porque a minoria acredita que ela é menor. Você paga mal e maltrata o pobre e o pobre acredita que ele é uma pessoa menor. Você entope uns 10 manés com pão e circo e eles acreditam que são mais felizes. Então, você mantém na ignorância o cara que está dentro da linha de opressão, por quê? Porque isso é muito confortável para você. É muito mais fácil eu falar para você que eu sou melhor que você se você acredita que é pior do que eu. Aí a situação começa a fugir do controle. De repente, do nada, a gente começa a ter fake news, Estado Islâmico usando o YouTube, usando o YouTube para contratar, Brexit, caras falando de terra plana. Que raio é isso? Na verdade, a gente está que nem aquele cara que apanhou tanto, que nem consegue imaginar uma vida sem apanhar. Então, a exploração é tamanha e é tão comum que a gente se acostuma com ela. Você é tão assediado que você acha normal. Você apanha tanto que você acha normal. Pouca gente se dá conta que, na verdade, a internet é uma linguagem. O digital, em geral, é uma linguagem muito mais do que uma técnica. Técnica é energia elétrica. Técnica é tecelagem. Técnica é hidráulica. Internet, o digital, é muito mais do que uma técnica. É uma língua e como é uma língua, ela pode ser usada para persuadir e para coagir. E o que a gente está exatamente nisso? Você está num ambiente de coação invisível, que é aquele ambiente em que eles acreditam que eu posso não só saber tudo de você, mas mudar você. Então, na verdade, o grande negócio não é privacidade. Com privacidade, a gente já perdeu a batalha. A grande questão é a ideia de livre-arbítrio, porque a partir do instante em que eu uso o Business Analytics e uso o mercado preditivo, eu agora conheço tanto você que eu sei aonde você vai. E daí, eu começo a manipular você para te levar na direção que eu quero. E isso é o que é verdadeiramente perigoso. o resultado já começa a ficar visível. A gente está tendo um colapso na relação entre as pessoas e na confiança das instituições. É muito engraçado quando você vê que nos últimos anos a quantidade de briga dentro da família, a quantidade de briga entre amigos, a quantidade de briga entre um monte de lugares e principalmente a desconfiança na instituição. A desconfiança é muito pior do que a oposição. Uma coisa é você falar eu não gosto desse jornal, gosto daquele. Uma outra muito pior é você falar eu não acredito em jornal. É como se eu falasse para você de médico. Eu não gosto desse médico, eu gosto daquele. Ok? É muito diferente de eu não acredito em médicos. Eu sempre digo que se homeopatia fosse uma ciência, a mulherada tomava pilula anticoncepcional homeopática, que é uma coisa que a gente não vê. O nome desse negócio é capitalismo de vigilância. Capitalismo de vigilância é uma nova forma de exploração econômica baseada baseada na vigilância das pessoas, que não é uma coisa feita por governo, é uma coisa feita por empresas privadas e é uma coisa feita por tantas empresas privadas que trocam tanta ideia entre elas que você já não faz a menor ideia de onde elas vêm. É como imaginar o seguinte, se você está num lugar em que você apanha, você sofre bullying, você apanha de um cara. Agora, imagine que você sofre bullying, tamanho bullying, que todo mundo que passa por lá dá um tapa na sua orelha. Então, tanto faz quem é, você não sabe mais quem bate mais ou quem bate menos, porque está todo mundo descendo a mão na sua orelha. É um sistema extremamente antidemocrático, claro, porque alguém perguntou para você se você queria isso? Não. Alguém perguntou para alguma política pública? Não. E é claro que ele vai explorar você. Então, na verdade, essa é a ideia que eu estava falando para vocês, que a ideia de desconhecimento é a base do funcionamento disso. E a gente sabe disso, num ambiente como a Compusparte, sempre tem alguém falando aquela frase clássica do código aberto, que é, se você não pagou pelo produto, você é o produto. Ah, meu irmão, a gente era muito feliz. Se fosse isso, eu não estava aqui falando. Isso aqui é ótimo. Esse é o mundo dourado. Esse é admirável mundo novo de 1990. Nós somos muito pior do que o produto. Se você fosse o produto, você era a salsicha que eu ia vender. Ah, você não é a salsicha. Você não passa de uma contribuição para o produto. A sua privacidade é a massa da salsicha. Para você, sobrou a carcaça abandonada. Então, quer dizer, você é um pedaço da massa da salsicha. Ninguém está vendendo você. Porque você não tem valor nenhum. Eles estão vendendo um conjunto de dados de alguém como você. E eles estão vendendo o fato que você vai votar no Brexit. Eles estão vendendo o fato que você vai acreditar em terra plana. Eles estão vendendo o fato de que você simplesmente é tão gado, é um animal tão bovino, que você simplesmente não vai nem questionar qualquer coisa que for apresentada para você. Por quê? Porque a sua ideia de verdade desapareceu. Então, na verdade, o principal problema desse modelo não é tirar a informação em massa sobre você, mas é controlar e dirigir as suas atenções. E a gente sabe disso. Pokémon Go é um ótimo exemplo. Tem sempre aquele cara que achava que Pokémon Go era um brinquedo inocente, dado de graça. Claro que não. Pokémon Go é um jeito ótimo de levar você até o McDonald's. E você vai lá trouxão caçando Pokémon para virar master do McDonald's. Já que você está no McDonald's, vamos tomar uma coca? Big Data Analytics é uma palavra super complexa, então parece chique. Você trabalha com Big... Se você falar assim, eu trabalho com Big Data Analytics, você fala, nossa, que legal. Se eu falar para você, eu trabalho com espionagem e inteligência, eu sou um araponga do mercado comercial, você vai dizer assim, nossa, que merda. É, basicamente, você é da SS, você é um espião, você é um nazi, só que Big Data Analytics é muito mais chique, mas na verdade, Big Data Analytics é um termo genérico para comuflar que eu estou pegando a identidade das pessoas e estou vendendo. Não só isso, eu estou pegando a noção de realidade das pessoas e estou vendendo. Não só isso, eu estou pegando o livre-arbítrio das pessoas e estou vendendo. Mas tudo bem, é uma profissão super legal, é a profissão do futuro, Big Data Analytics. A questão não está mais na privacidade, mas nas previsões a respeito de como você vai pensar e como você vai agir. Porque isso não tem outro nome, isso é manipulação. Então, o debate não devia se concentrar em privacidade, até porque a gente já não tem. Mas, honestamente, o Itaú tem que dizer para mim como eu gasto o meu dinheiro? Não. A telefônica tem que dizer para mim aonde eu ando? não. Uma loja tem que dizer para você como você deve comprar as coisas? Não. E é exatamente isso que acontece. Então, quem tem o direito de decisão sobre o seu futuro é você. Você quer ir para a direita, você vai. Hoje em dia, isso é cada vez menos fácil. Vou pegar um exemplo muito simples. No dia seguinte da eleição do Brexit, as principais perguntas no Google eram o que quer dizer sair da União Europeia? O que é a União Europeia? Quem está na União Europeia? O que acontece agora que a gente saiu da União Europeia? Um monte de gente votou para sair da União Europeia e eles não faziam a menor ideia do que era isso que ele estava fazendo. Por quê? Isso é um comportamento bovino. Quando você faz algo que está todo mundo fazendo e você não faz a menor ideia do porquê. E olha que legal, também no Google Trends, o que é a União Europeia? Olha como cresceu logo depois que o Reino Unido saiu. E o que é Brexit? Que um monte de gente também votou. Veja, se eu votei em algo, eu não pergunto o que é esse negócio que eu votei. Você fala assim, olha, votei em, sei lá, votei em Roma para o Oscar. Aí eu escrevo assim, o que é Roma? Você fala, mano, você votou no filme, como é que você não sabe o que é o filme? Então, eu vou abrir um parênteses curto agora. Quando eu falo que você e essa massa de dados são uma coisa só, eu vou abrir um parênteses curto para a gente entrar um pouquinho só em filosofia, mas vai ajudar um bocado para vocês entenderem por que é tão perigoso o cara mexer com essa massa de dados em volta de você. Se eu fizer essa pergunta fisiosófica para você, essa simples pergunta, eu não estou perguntando quem é você, porque eu não quero saber o seu nome. Eu estou perguntando o que é você. Quando eu pergunto o que é você, você vai se definir como eu sou o que? Eu sou jovem, velho, gordo, magro, homem, mulher, o que eu sou? Bom, quando você começa a perceber o que eu sou, você percebe o seguinte, pera, 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 90% das moléculas do seu corpo não são suas, são outras bactérias, cada uma com uma agenda diferente. Você mesmo não sabe exatamente o que é essa identidade onde está você. Se eu cortar um braço seu, você continua igual. Se eu cortar dois braços, você continua igual. Se eu cortar dois braços e duas pernas, a sua identidade não mudou. Mas se você tomar três cervejas, eu já não era mais eu. Se você tomar, então, três cachaças, vai ficar pior ainda. Então, o que é você? A gente, a vida inteira, a gente saiu procurando, abrindo a cabeça das pessoas para tentar descobrir onde é que ficava esse núcleo mágico chamado identidade. E a gente descobre o seguinte, que identidade é uma construção interativa. Você é o reflexo do ambiente que está em volta de você. Ah, legal. Então, eu só existo porque existe um espelho para me dizer quem eu sou? É, velho. Por que criança detesta dormir? Porque dormir é uma coisa muito louca. Eu estou aqui brincando, puf, eu apaguei e eu acordo no escuro sozinho. Como é que você acorda e lembra que você é você? Aonde que está isso? Porque eu posso acordar e lembrar que eu torci o pé? Porque o meu pé está ali. Mas aonde que eu acordo e lembro que eu sou o Lully? Pois é. A ideia é que a hora que você pergunta o que é você, você percebe que você acha que é autor das suas ideias e das suas ações. Por isso, você acredita no livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é uma grande, é uma grande ilusão. Por quê? Porque o comportamento é emergente da estrutura física. E a gente sabe disso. Você não viu aquela propaganda daquele chocolate dizendo que você não é você quando está com fome? E você sabe muito bem, você não é você quando está com vontade do banheiro, quando está com sono, quando está com fome. Então, o que eu sou depende muito de como eu estou. Imagina se por acaso eu agora saísse se eu conseguisse transferir a minha mente para o corpo dela. Você acha que eu ia conseguir pensar igual? Quer dizer, de repente eu fiquei 30 anos mais novo e mulher. Você acha que o meu pensamento ia ser exatamente igual? Claro que não. O quanto do meu pensamento ia mudar? Não faço a menor ideia. Mas meu pensamento é muito o fato de eu ser exatamente quem eu sou. Eu estar aqui. Então, eu não sei o quanto das minhas decisões eu tomei porque eu realmente tomei. Quantas decisões eu tomei porque eu estou dentro de uma certa situação social, dentro de uma determinada cidade, dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada época. eu não sei o quanto da minha decisão é minha. Como que eu posso ser livre se tudo que eu considero intenção é causado por um evento inconsciente independente no cérebro? Porque se eu quiser agora, eu posso dar um pulo. Se eu quiser agora, eu posso comer. Se eu quiser agora, eu posso correr. Mas na maior parte das vezes eu não faço nada disso. Por quê? Para eu pular, eu preciso, por exemplo, tomar um susto ou ter uma câimbra? Senão, para que eu vou pular? Então, na maior parte das vezes, quase boa parte das nossas atitudes são causadas por fatores externos. Você sabe muito bem disso. Principalmente, na idade de vocês, é muito fácil. Quando você encontrou alguém que te atrai, que é extremamente sexy, extremamente atraente, e você não consegue nem falar direito que você está mexendo com as mãos, mexendo com a cabeça, não para de falar. O que aconteceu com você? Você fala, acorda. Ou o nego que briga no trânsito, etc. Então, como é que eu posso dizer que eu sei o que é o Lully sem o ambiente do Lully? Bom, na verdade, todas as decisões, todos os esforços, todas as intenções são estados causais do cérebro. Então, eu tenho alguma coisa no meu cérebro que vai me levar a fazer uma atitude e depois eu vou justificar. E você sabe muito bem disso, porque aquele cara que está eufórico, porque tomou, sei lá, seis Red Bulls, ou aquele cara que está depressivo, porque, sei lá, a namorada dele o deixou. Cada uma dessas coisas altera a sua decisão que altera o resultado. Como você sabe muito bem que você vai se comportar diferente se você estiver jantando com os pais da sua namorada, se você estiver num funeral, se você estiver na fila de espera de exame de próstata, cada uma dessas coisas vai levar você a se comportar de uma maneira diferente. Claro que a sua escolha é importante, eu nunca disse que você não escolhe, eu só estou dizendo que a sua escolha não é sua. Isso é de um filósofo chamado John Surly, depois eu posso passar mais. Na verdade, o que é realidade? Deixa eu perguntar para você uma pergunta super simples, o que é realidade? Não é que a gente fala tanto realidade virtual, realidade aumentada. Bom, se eu estou dizendo de uma coisa virtual, uma coisa aumentada, eu posso tranquilamente pensar em um hambúrguer virtual, um hambúrguer aumentado. mas então o que é realidade aumentada? Bom, então o que é realidade? Eu não sei. Aliás, você é capaz, a sua realidade, na verdade, é a tradução dos sentidos. Então você está aqui, tem um monte de gente, é barulhento, é um pouco quente, você traduz isso como uma ideia de realidade. Agora, cada pessoa traduz a realidade de um jeito diferente. Ou você é capaz de falar com total segurança que a sua realidade é igual a minha, que a sua realidade é igual a pessoa que está do seu lado. Quantas vezes você está com sono, a pessoa do lado não está, você está com frio, a pessoa do lado não está, você acha um colchão desconfortável, a pessoa do lado não acha, uma cadeira desconfortável, a pessoa do lado não acha. Então, a sua ideia de realidade é causada pelo fator externo. Se eu tenho todos esses fatores, eu tenho que a vida mental consciente, na verdade, ela é confabulação. Veja, o sentido da palavra confabulação é um conjunto de fábulas. Eu invento toda uma mitologia a respeito do mundo, como por exemplo, eu tenho o mito de esta cadeira é uma merda, tenho o mito de o campus party é barulhento, tenho o mito de o verão deve ser quente, tenho todos esses pequenos mitos acontecendo dentro da minha cabeça. E esses mitos são facilmente traduzidos em preconceitos, e aí fica fácil entender. E essa confabulação vai te ajudar a justificar a sua visão de mundo. Ela não determina como você pensa, mas ela te ajuda a explicar porquê você pensou. E aí você percebe porquê que aquele cara que foi educado de uma forma mais tradicional é um pouco mais machista, um pouco mais homofóbico. Ah, porque ele foi educado de uma forma diferente. É porque a visão dele da realidade é diferente da sua. Agora, se eu tenho esse mundo, então, eu vou contar um monte de história para dar sentido, porque se você parar para pensar agora em como o seu corpo está funcionando, você não consegue falar, porque o seu pâncreas está funcionando, o seu estômago está funcionando, a sua bexiga está funcionando, você está sentindo calor e frio em vários lugares diferentes da sua vestimenta. Então, você é incapaz de dizer com segurança isso e você filtra tudo isso, coloca tudo isso numa mitologia e explica e o cérebro humano é maravilhoso por causa disso. Durante, ao longo da história, Shakespeare, Kafka, Cervantes, vários literatos ajudaram a gente a explicar isso, tanto que o conjunto da obra do Shakespeare é tão importante que as pessoas falam que ele devia ser uma espécie de um livro místico, porque você sente uma coisa estranha e Macbeth explica para você que isso é remorso, você sente uma dor e Othello te explica que isso é ciúme, você sente uma outra dor e Romeu e Julieta te explica que é amor, não tem nenhum outro livro que explica isso. Cervantes, Kafka, etc., explicam outras coisas, Kafka é genial para explicar injustiça. Do mesmo jeito que os literatos faziam isso através das metáforas, veja por que funciona tão bem a história, porque ela é uma fábula e a fábula bate muito bem com a minha fábula interna. A filosofia é igual e todos esses caras, Nietzsche, Kant, Hegel, Flusser, Heidegger e vários outros, eles ajudaram a definir um embate cotidiano de ideias e a nossa relação com a técnica. Como é que eu devo relacionar? Recomendo muito, principalmente os dois últimos, Heidegger é sensacional. Agora, como é que é a sua relação com a técnica? E fecha parênteses agora, agora que eu entendi que a minha identidade não é uma coisa tão fácil quanto o meu dedão do pé, agora que eu entendi que a minha visão de realidade não é uma coisa tão fácil quanto os meus graus de miopia, agora que eu entendi que a minha posição com relação a preconceitos e outras coisas não é tão simples quanto a minha vontade de fazer cocô, eu começo a entender como é complicado esses caras interferirem dentro do meu ambiente. o modelo de apropriação dos seus dados não para de crescer, ele cresce o tempo todo e não tem nenhuma proteção constitucional, não tem nada tentando limitar esses caras e esses caras são super dispostos a manter você na ignorância e sempre falam com aquele argumento mais besta do mundo do tipo, olha, você, sem o Instagram você não ia encontrar seus amigos. velho, veja, na década de 50 carro poluía e matava, hoje carro poluía e mata, muito menos, por quê? porque um monte de legislação em cima do automóvel tornou o automóvel um bicho melhor. Agora, o automóvel não é mais aquela coisa descontrolada que era, a internet é hoje, principalmente os analisadores, quem vive de Big Data Analytics, quem faz data marketing é hoje um bicho fora de controle. agora, é muito importante pensar o seguinte, a internet não é uma força da natureza, eu não estou falando do acrescimento global, eu não estou falando de uma extinção, eu estou falando de um comportamento ruim, esse comportamento é tão ruim quanto o trabalho escravo ou trabalho infantil, um dia vão puxar o freio e você vai falar, porra, como é que eu vivi dentro desse tipo de mundo completamente nojento e achei normal? Imagina seu neto falando para você, imagina você falando para o seu avô, porra, você tinha escravo em casa e achava isso numa boa? Ou você falando para o seu pai, pô pai, você não deixou a mamãe trabalhar ou você não deixou minha irmã estudar e você achava isso normal, levava numa boa? Seu filho vai dizer para você, porra, você colocava sua vida inteirinha no Tinder e você levava isso numa boa? Você usava Uber? Vai dizer, não, pelo menos Uber você não usava, né pai? Digital não é sinônimo de tecnologia, digital é uma forma de relacionamento e ele é uma representação do mundo real. Então, qual é uma saída? Bom, primeira saída que não adianta você ser antitec, agora, o que adianta é você precisa tirar a tecnologia do centro, tecnologia é feito por um ser humano como você, então se você tem tecnologia, você tem um cara dentro da sua casa e esse cara tem um comportamento escroto, e o que você faz com um cara na sua casa que tem um comportamento escroto? a mesma coisa que você faz com um motorista de táxi escroto, porque é claro, você não vai pegar Uber, com um garçom escroto, você sabe que se você tratar mal esse cara vai ser muito pior, mas você consegue enquadrar ele pelo menos e ninguém enquadra essas crianças mimadas. Computação, vale sempre lembrar, é antropocêntrica, mas faz mais ou menos 15 anos que a gente tirou o ser humano da equação, não é nem que a gente tirou do centro, a gente tirou o ser humano da equação, pode ver que hoje em dia cada vez mais se fala em tratar o ser humano como máquina, você pega em coisas como quantificar o indivíduo, coisas como acelerar o indivíduo, coisas como aumentar a eficiência do indivíduo, como fazer power naps, ter uma dieta funcional e o diabo é simplesmente tratar o indivíduo como máquina e quando você demite alguém que é um pai de família, você diz que não é nada pessoal, claro que não, liberdade e autonomia são elementos essenciais da sociedade democrática, se eu não tenho liberdade, se eu não tenho autonomia, eu não tenho democracia, a revolução francesa derrubou a Bastilha em nome de valores do iluminismo que a gente estava tendo muito bem até agora, até a máquina tomar espaço, mas dá para pegar de volta, porque de novo não é extinção em massa de insetos, então eu preciso lembrar que Big Data, inteligência artificial e algoritmos carregam em si uma forte ideologia implícita, por quê? Porque eu alimento a máquina com a base de dados que eu tenho, se você faz um sistema prisional que a máquina vai decidir quem é criminoso, bom, essa máquina vai se basear em arquivos penais que tem dentro deles enormes preconceitos de décadas e décadas e décadas de preconceito racial enfiadas no sistema penal, então, veja, é uma enorme mentira você acreditar que Big Data é limpo, que inteligência artificial é limpo ou pior é sintético porque eles não são perguntar como você pode usar data marketing porque tem o cara mas como é que eu posso usar data marketing de uma forma benéfica é fácil imagina que você está na revolução industrial no século XVII e você fala assim quantas horas uma criança de sete anos pode trabalhar na linha de montagem que vai ser legal e a única resposta possível é zero caralho então data marketing benéfico é mais ou menos como bom nazista tipo, não existe se você está explorando os dados de alguém e vendendo para outro você está simplesmente interferindo no poder de decisão dessa pessoa e isso você fere o primeiro artigo da declaração universal de direitos do homem a partir do instante em que você compra e vende os dados do indivíduo você fatia o indivíduo você diminui o indivíduo e você transforma o indivíduo em uma coisa menor do que humano você não é diferente de um mercenário ou de um dono de escravos então o que a gente precisa fazer? a gente precisa contestar esse sistema artificial não estou falando para ninguém ficar pelado no meio do mato sem telefone mas precisa contestar será que por que quem falou que o Google tem que armazenar todos os meus dados? porque aonde está aquele armazenando todos os meus dados ele vai me dar um serviço de busca então está bom não, então agora vou cobrar pelo serviço beleza, cobre eu não vou mais escrever YouTube no Google eu vou escrever www.youtube.com ah, oh agora a questão principal é quem mandou você usar é mais ou menos como você está com fome veio comer no meu restaurante beleza, agora abaixa as calças você fala não, peraí não, eu só queria comer não queria ser comido não, não, não eu decidi que quem come no meu restaurante além de pagar 50 reais o prato ainda vai liberar a bundinha você fala ah, ninguém combinou isso comigo eu combinei sim está aqui no parágrafo na página 43 e você estava com tanta fome que você clicou ok na verdade eu preciso contestar a legitimidade desse sistema porque ele passa parte de uma premissa falsa de que a experiência privada pode ser livremente usada como matéria-prima a sua experiência privada é sua ela não pode ser usada como matéria-prima se você tem unha encravada se você tem chulé se você escova os dentes uma vez a cada dois dias é problema seu ou talvez meu seu viver com você mas só se isso interferir no meu mundo e é exatamente o que fala a declaração universal dos direitos do homem quando fala que você tem todos os direitos a partir do instante em que esses direitos não interferem o direito do outro se somos todos iguais perante a lei porque que uns são mais iguais do que os outros ninguém tem o direito de intervir no meu comportamento ninguém tem o direito de me dizer o que fazer se ninguém tem esse direito se ninguém pode fazer isso então eu preciso entender como lidar com esse modelo porque o modelo de negócio baseado na vigilância em que eu vigio todo o movimento seu toda a emoção sua toda a expressão sua todo o desejo seu e uso isso para mandar você fazer aquilo que eu quero é radical demais para ser permitido eu não posso viver dentro de um mundo desses e o pior esse mundo não é uma fantasia esse mundo não é uma ficção esse mundo infelizmente não é 1984 1984 é muito 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 mais inocente do que isso mas acima de tudo esse movimento não é de jeito nenhum não é ok Google muito obrigado o que eu faço agora o que eu faço agora você falou que tinha 15 minutos 10 minutos 5 minutos acabou agora você pode você pode fazer até duas a três perguntas no caso abre para a plateia quem quiser levanta a mão faz a pergunta você responde vem aqui e você me ajuda vai vai você está não tem nem mais experiência que eu nisso alguém quer fazer perguntas olha lá ele ali aquela senhora de camisa preta ela não responde em público não sou macho a ponto já vou dizendo que pode esquecer para você não ter pergunta pública porque eu só passo vergonha em privado eu nunca respondo perguntas de gente mais inteligente que eu fala ainda bem que o Google não está patrocinando hoje já que o senhor poder falar a questão é controle e regulação é a solução para a privacidade veja na verdade bom primeiro o problema não é privacidade o problema é você colocar limites quando na década de 50 você tinha indústria automobilística você podia buzinar na frente do hospital o freio não precisava frear direito o banco podia quebrar sua coluna e beleza porque afinal de contas você quer andar a cavalo não anda de carro aí o que aconteceu a indústria a regulação da indústria automobilística controlou e segurou e impediu o nego de fazer mais besteira do que ele fazia afinal de contas você tem um automóvel pago pelo automóvel a responsabilidade do acidente de automóvel naquela época a responsabilidade do acidente de automóvel era só sua bater o carro azar quem mandou não saber guiar hoje se você bate um carro parte da responsabilidade é sua parte da responsabilidade é do carro e isso é toda uma corrente que a gente chama de pós-fenomenologia em que você transfere parte da responsabilidade para a máquina a indústria farmacêutica quando começou era a mesma coisa olha vou tomar um comprimento vai matar minha dor de cabeça vai ficar com duas pernas vai ficar com três pernas não para com isso dor de cabeça não vai ficar ah não beleza então vamos mudar um pouquinho e hoje você tem uma regulação pesada na indústria farmacêutica e você tem excelentes remédios então a questão é a seguinte eu sou claro eu não sou favorável a uma regulação pesada que emperra o negócio mas quando o negócio sai do controle ele precisa espremer e quem é grande o suficiente para espremer um cara desse certamente não é você nem eu então se de repente a Bayer que vai usar a aspirina que você não toma não tivesse regulação e de repente a aspirina mata a sua dor de cabeça e te dá um baita de um problema no rim que deixa você fazendo a hemodiálise para o resto da vida o que você pode fazer hoje você pode fazer porque tem uma legislação que não permite a Bayer de fazer isso e se você por acaso tiver qualquer problema desse você pode atacar um processo trilhardário na Bayer e a Bayer vai largar a mão de ser besta e não vai fazer isso com você beleza agora imagina se alguém faz um fake revenge porn com você porque a gente fala de como é que é fala de deep fake com o João Dória ou com uma atriz de Hollywood beleza todo mundo sabe que bom o João Dória não posso dizer com certeza mas todo mundo pode dizer que não é ela agora e se eu pegar alguém mais ou menos desconhecido e enfiar um deep fake e ter uma espécie de torcida de revenge porn que em vez de eu pegar um vídeo de verdade dessa pessoa eu falsifiquei um vídeo coloquei na internet e com isso ela perdeu o emprego e com isso ela perdeu o marido e com isso ela perdeu a pensão dos filhos etc quem paga por isso se você pensar em todas as todas as pequenas injustiças já são conhecidas por exemplo antigamente o cara recebia um currículo o currículo tinha texto hoje o cara assim o cara varre a rede social pra saber e aí ele não vai contratar você porque por exemplo sei lá você cara você teve um filho você tá prestes a tirar o segundo filho puta esse cara vai ter dois filhos na casa dele vai ser uma e de repente você foi pretenido por isso e é claro poxa você é branco jovem homem então a princípio você não teria problemas e fala opa agora entendi o que é estar do lado errado do preconceito o que acontece é que a partir do instante que todo mundo tem dado sobre você todo mundo tem fraqueza sobre você e principalmente todo mundo manda você fazer o que você nem entender então ou a questão é eu acharia eu acharia a coisa mais legal do mundo se a gente tivesse como a comunidade de código aberto um sistema autorregulatório que a própria comunidade impede de fazer besteira mas o poderio econômico principalmente desses quatro grandes é tão grande e de outros tipo fugiu o nome daquela empresa chinesa agora que a mulher foi presa no Canadá ou Samsung mesmo etc quer dizer eles estão tão tranquilos eles sabem tranquilamente que ele pode é tipo Harvey Weinstein eu posso passar a mão na sua bunda a hora que eu quiser que alguém precisa apertar e esse alguém precisa ser grande você não hein Cristina ali oi aqui tudo bem fale deixa eu te perguntar uma coisa eu estou pera pera não estou te ouvindo direito fala de novo oi oi agora sim eu quero te perguntar como eu mudo isso eu estou me formando em administração no fim do ano e confesso que eu estou me formando com um pouco de ranço porque eu tenho um pouco de raiva de todas as empresas mas inclusive não tenho vontade de trabalhar nessas empresas então o que eu faço então mas vamos lá primeiro assim raiva não te leva a lugar nenhum a consciência pode te levar a alguma coisa raiva não vai te levar a lugar algum porque raiva basicamente é paixão com sinal invertido então quanto mais você tem ódio da Apple mais você é um fanboy que está trancado no armário então na verdade você precisa ter consciência então você precisa ver o seguinte pera aí a empresa que eu estou trabalhando como é que é a prática quais são as práticas dela sabe se ela está fazendo por que ela está fazendo esse tipo de data mining ela está montando todo o modelo de negócio dela em cima disso ou ela tem alguns outros modelos de negócio existem empresas você não precisa trabalhar numa ONG você não precisa abraçar uma árvore para você lutar contra alguns tipos de prática todas as empresas tem vários tipos de práticas na verdade principalmente você que está em começo de carreira você tem que ficar muito atenta por que? porque agora qual a principal diferença do começo para o fim da carreira no começo aparece um monte de opções então é muito importante você saber porque de repente sei lá é como se você agora entrasse na Souza Cruz e daqui a 10 anos você falasse assim pô né todo o dinheiro que eu fiz foi matando gente vai pesar e vai pesar então hoje hoje em dia se você trabalha com data mining todo o dinheiro que você está fazendo e pode ser uma profissão do futuro mas todo o dinheiro que você está fazendo está fazendo está servindo para alimentar preconceito alimentar discurso de ódio porque essas coisas não vêm do nada eu acho fantástico quando os caras falam comigo assim eu não dou mais nenhuma entrevista sobre fake news porque eu estou com o saco cheio os caras falam ai meu Deus como é que acaba o face news fecha o facebook está com uma multa cabulosa no facebook cada vez que aparecer um fake news você vai ver o que acontece que é o que acontece com qualquer outra empresa por que eu posso ir no mcdonald's a qualquer momento e comer sem se preocupar que a comida está podre porque se a comida estiver podre eu estou ferrado mas o mcdonald's está muito mais agora por que que então o facebook pode se racismo é crime por que que pode ter página de racismo se homofobia é crime por que que pode ter grupo homofóbico liberdade de expressão no caralho sabe então acho que o ponto mais importante é esse sabe todo mundo fala para um passo a frente eu acho que tem que dar um passo para trás entender o que que é a tecnologia e para que que ela está sendo feita tem muita coisa boa e também tem muita coisa fácil e está muita gente seguindo no caminho do fácil tem um aqui é o último já deu já era beleza a gente fala está bebendo água aqui você não foge deixa eu ver agora como é que é ainda bem que eu só vi você no terço final da palestra gente muito obrigado até mais tem você aqui no meu canal obrigado